O Mundo de Goiânia recebeu nesse final de semana a última etapa da Copa Centro-Oeste de Marcas e Pilotos. Confira. O Campeonato Centro-Oeste de Marcas e Pilotos encerrou a temporada em grande estilo, definindo os campeões em todas as categorias. Wellington Justino ganhou na categoria A. Eu construí um carro novo, então no início tem um pouquinho de problema, isso é normal. E no final a gente conseguiu ir acertando o carro e sempre correndo com cabeça, marcando, tentando marcar o máximo de pontos possível para ter a chance de chegar na última corrida com chance de título. E no final deu tudo certo e a gente levou o campeonato aí para casa. Marcelo de Tripa não ganhou o campeonato, mas venceu a última etapa. Aí larguei em nono, na segunda bateria e com um grid desse muito profissional, um alto nível a competição e ganhar. Estou muito feliz, perdi o campeonato, mas estou muito feliz pela vitória. Giovanni Ferreira foi o vencedor na categoria B e garantiu o acesso. Fiz um trabalho também na pista para ser campeão, andei constante, não envolvi em confusão, não envolvi em acidente. Graças a Deus a gente é campeão, graças a Deus. E no pódium, os vencedores comemoraram o fim de mais uma temporada do automobilismo goiano. Que bacana o autódromo, verdinha a grama ali, ó, pista bonita, tudo arrumadinho. Ô Doni, você esteve lá, a festa foi bacana e você tem uns abraços para mandar. Tem, muito abraço, eu fui lá, de fato. Você tem um abraçadorzinho de plantão, né? É, rapaz, o negócio é o seguinte, inclusive para umas moças bonitas, para começar, um beijo para a Joana e as meninas que trabalham com ela lá na Secretaria da Federação. A festa, essa categoria está muito bem organizada. Uma pena que eu já ouvi no paddock lá, algumas reclamações a respeito de custos. A categoria está ficando muito cara e se ficar encarecido demais, aí a gente tem, vai ter problema com esse monte de carro que a gente viu no grid tão bonito, vai diminuir. Provas extremamente disputadas, confusão fora. A largada do Marcas é lançada ou é parada? É parada. Parada? É parada. Eu encontrei lá muita gente importante, inclusive o nosso Raimundo Queiroz, para quem eu mando um abraço, é vice-presidente da Federação de Automobilismo, estava lá como comissário da prova. Encontrei o piloto Ananias Justino, tio do Hérito Justino, que, aliás, o automobilismo goiano, a gente às vezes não dá o devido valor a certas coisas. Junto com o Laércio, o saudoso Laércio Justino, o Ananias, eles tiveram uma equipe, uma estrutura aqui do tempo de estocar aquela coisa violenta, e de Fórmula 3 sul-americana, que peitava o pessoal de São Paulo e de Curitiba, coisa que hoje... Na época do opalão, né? É, hoje a gente não tem mais aqui. O Zé Maria tentou fazer umas coisas aí, mas depois também já está um pouco devagar, porque é uma dificuldade grande. Estive também com o Ananias, um abraço a ele. Estive com o Lisca, com o Nuri Dirani, com o amigo do André, do Humberto também, né? E do André Isaac, o Sérgio Ajar, que foi presidente do Anápolis, que também estava lá, com o Maurício Salles. São todas as pessoas, está um movimento grande. Inclusive, eu não estive com ele, mas vi o Guto Veronese, que estava lá. O irmão dele corre, né? É, o irmão dele corre. E eu... Olha lá, passou o carro do irmão dele lá. É aquele com a traseira branca. É aquele carrinho vermelho lá. Está terminando o S lá na frente. E ele estava subindo para a torre, eu estava indo para a sala de direção de prova. Só chamei, mas acho que ele nem viu. E esse rapaz de verde aí, o Manuel, um grande e veterano preparador também, estava lá, preparador do Hélio Justino, que ganhou a corrida. Uma festa bonita. Tomara que o ano que vem a temporada se repita dessa maneira aí. Cuidado com os custos. Vamos lá, para o intervalo e na volta tem o Tigrão. E o Cleisson, que terça não correu lá no kart. Está na expectativa para que... Ele quer correr lá no volto. Aconteça uma nova bateria, né, Cleisson? Está pedindo aqui, solicitando aqui uma chanta. Vamos lá, vamos lá. Vou arranjar. O dragão que atrapalhou ele. A gente precisa brincar um pouquinho, gente. Tem que deixar divertir também. Eu vou arranjar um Celtinha desse para ele dar uma volta. Beleza. Então tá bom.